Música Olá amigos do Manto Juventino, estamos na exposição de camisas com Alexandre Fiore, o Xandão Agradecendo mais uma camisa que o Xandão conseguiu para o nosso canal Pessoal, vamos abrir aqui, vamos ver o que tem aqui Uma camisa da Contes, primeiro sete, vocês podem ver aí, bem conservado Muito obrigado, Xandão, curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais